É o MC Magrinho lançando uma nova dança Diretamente de Cuba, sucesso que Cuba lança Lança, 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 lança Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar Lança Cuba, Cuba lança, Cuba lança, lança Cuba Lança Cuba, Cuba lança, quero ver Cuba lançar Cuba, 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 lança, Cuba, lança, Cuba, lança Vai, moleque, vai! Dança Cuba, Cuba, lança, quero ver Cuba, lança Quero ver Cuba, lança Quero ver Cuba, lança Lança, 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 lança. Com balança, quero ver com balança Quero ver com balança